A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, 10 de outubro, o projeto A Marca da Promessa traz o devocional do dia 9 para a leitura. Em Mateus capítulo 15 versículos 8 e 9 a palavra diz O seu coração está longe de mim e em vão me adoro. Amém e graças a Deus. Adoração diária. Este é o tema do devocional desta manhã. É a minha experiência que a totalidade de nossa vida cristã, todas as nossas atitudes, devem ser direcionadas para a adoração a Deus. Se você não reconhece a presença de Deus em seu escritório, sua fábrica, sua casa, então Deus não está na igreja que você frequenta também. Tornei-me cristão quando era jovem e trabalhava em uma fábrica de pneus em Akron, Oil, nos Estados Unidos. Lembro-me de meu trabalho lá, mas também me lembro da minha adoração naquele lugar. Houve muitas lágrimas de adoração em meus olhos. Ninguém me perguntou sobre elas, mas eu não teria hesitado em explicá-las. Pode-se aprender a usar certas habilidades até o ponto de se tornarem automáticas. Tornei-me tão habilidoso que podia fazer meu trabalho e adorar a Deus mesmo quando minhas mãos estavam ocupadas. Se o amor de Deus está em nós e o Espírito de Deus está soprando louvor dentro de nós, todos os instrumentos musicais do céu repentinamente tocam em total apoio. Até mesmo, em nossos pensamentos, se tornam um santuário em que Deus pode habitar. Em que Deus pode habitar. Vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem edificante para nossas vidas. Amado Senhor, que a vontade de Teu Espírito me encha hoje, de modo que meu coração e minha mente transbordem em louvor a Ti. Em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.